E aí pessoal, vídeo novo aí, hein? Não se esqueça das regrinhas, curtir, comentar e compartilhar bastante, viu? Segue lá no meu Instagram também, arroba Clisma Silva 1, segue, manda uma mensagem lá, beleza? E também pra você que quer aprender dançar do zero, pra você que é professor de dança, tá aí o melhor curso de dança, viu? Vou deixar o link do meu curso aqui no comentário fixado e vamos pro vídeo! Em nome de Murilo Soares, MS Produções, Rafinha Big Love, tem que respeitar! Um erro cometido mais que uma vez, é uma decisão Desculpa, mas não tenho como te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar, colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca Era só terminar, antes de me trair Era só terminar que eu deixava você ir Ninguém foi lá naquele bar, colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma pinga, de uma amiga que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca Era só terminar de te trair Era só terminar, eu deixava você ir Eu deixava você ir